Bom dia, que Deus abençoe você. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, que está em Salmos, capítulo 56, verso 10 e 11. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Quando Davi, o rei Davi escreveu esses Salmos, ele estava vivendo um momento de grande batalha, momento de grandes perseguições, mas ele coloca diante do Senhor uma situação que aos olhos humanos, desesperadora, ele louva a Deus até nas tribulações, nas perseguições, nas batalhas, ele louva a Deus. Então nós vemos aqui, em Deus cuja palavra eu louvo ao Senhor, cuja palavra eu louvo. Então nós vemos aqui que Davi nos dá uma dica muito importante. Está passando luta? Louve ao Senhor, adore o Senhor, porque Deus está entronizado no louvor do seu povo. Quando você louva a Deus, o louvor traz libertação e você entrega nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai pleitear o teu favor. O que significa louvar? Significa elogiar a Deus. É você dizer, Senhor, essa batalha não é minha, mas é tua, eu te louvo porque o Senhor cuida de mim. Então nós vemos, amados, que o louvor, ele dissipa o medo, ele dissipa todos os temores, a ansiedade. Nós vemos aqui que ele fala no verso 11, Nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei. O que pode fazer o mortal? Olha que confiança que Davi, o rei Davi, tinha em Deus. Ele fala assim, em Deus, cuja confiança está firmada, está fundamentado na minha fé em Deus, no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. E ele fala assim, nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei. Que você coloque a sua confiança em Deus. Não confie nas pessoas, as quais você acha que vão te ajudar na hora de vamos ver. As pessoas, muitas vezes, elas fogem de nós, porque são impotentes, não tem condições de nos ajudar. Há momentos que você se depara diante de uma situação que ninguém pode te ajudar. Você depende de Deus, você tem que esperar em Deus. Todas as vezes que Davi ia para a guerra e os inimigos eram muito mais fortes, muito mais poderosos, Davi não tinha aliança com outras nações. Davi tinha uma aliança com Deus e ele sabia que o Senhor daria vitória, daria o escape. Ele confiava no poder sobrenatural de Deus que atuaria ao seu favor, porque ele tinha uma aliança com Deus. Deus o ungiu para um grande propósito. Então, esse é o momento que você tem que confiar em Deus e não confiar em si mesmo, porque a Bíblia fala, maldito é o homem que confia em si mesmo e faz da sua força o seu braço mortal, faz da sua força o seu poder. Não, o nosso poder vem de Deus, o livramento vem de Deus, o socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. É Deus que vai agir ao teu favor. Então, nós temos que confiar como Davi, que dizia assim, nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei, quem me pode fazer o mortal? Romanos 8, 31 fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 41, verso 10 fala assim, não temas, eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Deus, ele pleiteia a nossa causa, Deus julga a nossa causa. Então, eu quero te desafiar, em vez de você ficar aí apreensivo, nervoso, em vez de você ficar ansioso, entrega nas mãos do Senhor essa causa e confie em Deus, confia plenamente no Senhor, que Deus agirá, Deus cuida dos seus filhos. A Bíblia fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Então, creia na justiça de Deus. Se você está passando por um momento de perseguição, se você está passando por um momento de dificuldade no casamento, na área emocional, sentimental, espiritual, profissional, confia no Senhor. A Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e dobre o joelho e apresente a Deus tudo aquilo que está tirando a tua paz e Deus vai pleitear o teu favor. Deus, ele é teu advogado, ele é teu justo juiz, Deus vai agir ao teu favor. E nós vemos aqui que esse texto é maravilhoso, em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei, que me pode fazer o mortal. Davi tinha essa plena confiança, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Davi declarava, a bondade e a misericórdia do Senhor, o livramento do Senhor, os cuidados do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Saiba que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, confia em Deus e Deus agirá na hora certa, no momento oportuno. Deus agirá, mas que você não perca a sua fé, que você esteja firmado a sua fé nos fundamentos da palavra de Deus, em firmes fundamentos, Deus falou, está falado. Ele é o teu pastor e vai pleitear o teu favor. Ele vai cuidar de você, que é uma ovelhinha de Jesus. Então eu deixo essa palavra para você e eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos seguidores do YouTube, do Instagram, a todos que estão me vendo pela primeira vez. Senhor, eu abençoo teus filhinhos que estão passando por um momento de enfermidade, momento de perseguição, momento de angústia, de medo. Ó Deus, que o Senhor venha tocar na alma dos teus filhinhos, Pai, porque a maior guerra que a gente enfrenta é na alma, Pai. Ó Deus, que os teus filhinhos experimentem a paz do Senhor. Que o Senhor venha trazer, Senhor, quietude neste coração, Pai. Que os teus filhinhos saibam que o Senhor é Deus. É o Deus que criou o Senhor e a terra. É um Deus emanente, Deus presente, Deus Emmanuel. É um Deus que nos ajuda. É um Deus que abre porta onde não tem porta. Abre caminho onde não tem caminho. É um Deus que nos socorre, Pai. Eu abençoo a todos teus filhinhos, Pai. Amém. Eu quero convidar você, se você ainda não me segue, me sigam, eu ficarei muito feliz de terem vocês como meus seguidores. E compartilhe essa mensagem com seus amigos. Vocês podem colocar aqui os seus pedidos de oração, que estarei orando nesse chat, intercedendo pelos seus pedidos, pelos seus familiares. Que Deus abençoe. Shalom Adonai. A paz do Senhor.